Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tabata Porte, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. E a gente chega ao vivo, como todo sábado, trazendo muita informação e também a análise de especialistas. E olha, eu já te adianto que hoje nós vamos falar sobre um transtorno que tem afetado milhões de brasileiros, a ansiedade. Você já teve ou conhece alguém que sentiu sintomas? E nas Olimpíadas, os atletas estão na mira desse assunto. A pressão da disputa pode afetar a saúde mental. O assunto é importante, então fique com a gente, você é o nosso convidado. O Jornal deste sábado está só começando. A gente começa falando sobre o Brasil, que está liderando o ranking de depressão e ansiedade. Nas Américas, o país é o segundo com maior prevalência de indivíduos deprimidos. Psiquiatras afirmam que o preconceito dificulta muito a busca por tratamento dos transtornos. O Brasil tem números alarmantes de indivíduos com depressão e transtornos de ansiedade. O dia 10 de outubro é dia mundial da saúde mental, acende um alerta, principalmente se for considerado que os casos de suicídio têm subido no país. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 5,8% dos brasileiros, cerca de 12 milhões de pessoas, sofrem de depressão. É a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Estima-se que entre 20 e 25% da população teve, tem ou terá depressão, sendo essa a doença psiquiátrica com maior prevalência no Brasil. Em seguida, aparece a ansiedade, que afeta 9% dos brasileiros, cerca de 19 milhões e 400 mil. E faz com que o Brasil ocupe o primeiro lugar da lista de países mais ansiosos do mundo. Os transtornos ansiosos incluem fobia, transtorno obsessivo compulsivo, estresse, pós-traumático e ataque de pânico. O suicídio é a terceira principal causa externa de mortes no Brasil atrás de acidentes e agressões, com 12.500 casos em 2017, segundo o Ministério da Saúde. Em relação ao ano anterior, o aumento foi de 16,8%. Os psiquiatras explicam que existem componentes genéticos ligados ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas, mas que também os fatores estressantes estão mais presentes na sociedade de hoje. A situação realmente é muito complicada e, olha, estudos indicam que as mulheres enfrentam níveis mais elevados de ansiedade em comparação com os homens. E um dos fatores que contribuem para isso é a questão financeira e a sobrecarga. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, e as mulheres são as que mais apresentam sintomas de ansiedade do que os homens. Segundo, uma organização não governamental de inovação social revelou que sete em cada dez diagnósticos de ansiedade e depressão são de mulheres. A pesquisa também aponta que esses transtornos também estão conectados a problema financeiro, uma vez que existe a disparidade salarial entre homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos no trabalho. A pesquisa também nos revela que a maioria das mulheres trabalham fora e ainda precisam administrar as tarefas de casa como se fosse uma atribuição apenas feminina. Entretanto, a saúde mental não é afetada da mesma forma por todas as mulheres. Alguns aspectos da realidade de cada uma podem agravar a carga de sofrimento mental que recai sobre elas. Por exemplo, mulheres negras e pobres têm uma experiência de vida que passa por diferentes identificações como gênero, raça e classe social. Entretanto, a discriminação que enfrentam só pode ser entendida a partir da compreensão dessas identidades juntas. É muito complicado, né? Os dados realmente são alarmantes no Brasil, principalmente, a gente fala do nosso país, porque nós estamos aqui, a gente se preocupa. Quem não sente, certamente conhece alguém que sofre os sintomas da ansiedade. Mas, gente, você sabe, afinal, o que é ansiedade? O porquê que esse transtorno tem afetado tantas pessoas a ponto do Brasil chegar a liderar o ranking mundial? Vamos entender melhor com um médico que trabalha especificamente na ala psiquiátrica, aliás, doutor Lucas Aguiar. Olá, doutor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornalismo da RIT. Boa tarde, Tabata. É um prazer estar aqui no Jornalismo da RIT para falar sobre esse tema tão relevante e atual, né? Com certeza, doutor. Antes de te fazer algumas perguntas, doutor, nós fomos às ruas, a nossa equipe foi para as ruas para ouvir o que as pessoas pensam sobre esse problema da ansiedade, se já tiveram algum sintoma ou conhecem alguém com esse transtorno. Vamos acompanhar juntos. Em tudo a gente tem ansiedade. É numa viagem, é um programa que você vai fazer, é um trabalho. Eu não durmo à noite. Apesar que agora eu estou em casa, mas antigamente eu não dormia. Só basta eu dizer assim, amanhã eu vou fazer tal comida. Eu já não consigo mais, aquela não vejo a hora de chegar para fazer. Eu acho que todos nós temos, todos. Inclusive meu filho, né? Que hoje com 33 anos, depois da adolescência, depois de passar por muitas coisas difíceis, veio até ansiedade e depressão. Inclusive depois da pandemia, né? Isolamento social. Muita gente ficou sem emprego, muita gente ficou sem, né? E aí veio atribuir muito. Recentemente eu tive um caso da minha filha. Ela estava passando, ela teve bebê faz pouco tempo e ela sofreu muito com ansiedade. Inclusive depois que o neném nasceu, isso parece que agravou. E aí voltou, tinha aquela questão de voltar a trabalhar e tudo mais. Ela ficou com medo, não sabia lidar, né? A questão com a criança. E ela ficou muito ansiosa e ela não conseguia nem cuidar da criança direito, né? E nem conseguia se desenvolver no trabalho dela, que ela estava começando a voltar a trabalhar. Então ela entrou em pânico. Ela procurou tratamento? Ela começou a fazer tratamento. Inclusive até com medicação. Mas eu confio no Senhor, né? Eu busquei em Deus e Deus entrou com providência na vida dela, né? Realmente a situação é muito preocupante. Eu vou chamar de novo o doutor aqui para compartilhar a tela comigo. Doutor, a gente viu os relatos, né? Realmente a ansiedade, ela está afetando muito os brasileiros. O que é esse transtorno, doutor? E na sua avaliação, por que o Brasil está liderando o ranking mundial? Exatamente. Então, a ansiedade é uma resposta natural, né? Do corpo às situações de estresse ou perigo. É uma resposta de luta ou fuga. Só que assim, quando essa resposta ocorre de forma desproporcional e constante, né? Sem a presença de uma ameaça real, ela se torna um transtorno. Então assim, no Brasil, fatores culturais, sociais e até mesmo econômicos contribuem fortemente para essa prevalência da ansiedade, né? A pressão social, violência urbana, você vê cada vez mais essa questão de as pessoas saírem na rua e já saírem no estado realmente de vigília, preocupados. Então, isso por si só já aumenta, né? São muitos os fatores, né, doutor? Sim, são muitos os fatores. Não dá para determinar exatamente um motivo, né? Do porquê que esse transtorno, então, é desenvolvido. Agora, doutor, a gente viu, né? Uma das mulheres que deu a entrevista falou sobre isso, né? A questão da busca de emprego, que a filha ficou muito ansiosa buscando emprego. Desemprego também, né? Como você disse, você mencionou. A questão econômica é muito forte aqui no Brasil. Ela realmente desencadeia inúmeros transtornos mentais, né, doutor? Sem dúvida, porque existe uma questão de expectativa, de emprego, de você se manter, ter sua casa, etc. E quando você frustra isso, a tendência é aumentar cada vez mais, né? Agora, doutor, quais são os tipos de transtornos de ansiedade e os sintomas também? Porque, assim, muitas pessoas têm dúvida. O que é a ansiedade, digamos, normal do dia a dia? Aquela que a gente sente uma dorzinha de barriga, um nervosismo quando vai fazer, prestar alguma prova vestibular, fazer alguma apresentação no trabalho, algo que foge, assim, do cotidiano. E o que é o transtorno de ansiedade, quando a gente deve entender que ali ele está se tornando um problema e nós devemos buscar uma ajuda profissional? Perfeito, Tabata. Então, como a gente estava dizendo, né? A ansiedade é uma resposta natural de situações de estresse ou perigo. Então, imagine só, se você está fazendo uma caminhada num parque e do nada você vê uma onça pintada ali, é normal que exista um quadro ali de ansiedade. Você fica com medo, né? Preocupado. O que não é normal é essa frequência. A todo momento você está sentindo isso, em estado de vigília, preocupado, né? Em relação aos tipos, então a gente pode ter o transtorno de ansiedade generalizada, pode ter o transtorno do pânico, fobias específicas, né? Tem o famoso toque, o transtorno obsessivo compulsivo. E aí cada um vai ter suas características próprias, né? Agora, como que esse transtorno de ansiedade, ele pode afetar a vida das pessoas, o dia a dia, doutor? Ele chega a incapacitar as pessoas? Sim, porque o que é que acontece? Muitas vezes ele se associa, por exemplo, a uma depressão, a uma condição onde você não consegue... Essa pergunta é muito boa, porque onde é que a gente encaixa justamente o cerne aí? Que é quando é que é a ansiedade? Quando você não consegue estabelecer a tua rotina de forma normal. Ou seja, isso já indica que tem uma patologia. Agora, no caso, como que a gente trata, doutor? Tem tratamento? É com remédios? Ou, às vezes, uma mudança de hábito já pode ajudar? Bem, a melhor forma de tratar é saber, inicialmente, que reconhecer a importância de buscar um profissional, fazer uma combinação aí de psicoterapia, muitas vezes precisa também do medicamento associado, mudança do estilo de vida, realizar a terapia cognitivo-comportamental é fundamental, uma atividade física regular, pelo menos quatro vezes por semana, 40 minutos aí por dia, técnicas de relaxamento, como meditação, exercícios físicos das mais variadas formas, e instituir uma rotina, é muito importante, um sono reparador de pelo menos sete ou oito horas, né? Muito importante também. São hábitos, doutor. Eu até questiono, porque, assim, hoje em dia, com tanta coisa, né? As pessoas colocam tantas coisas na agenda, tantos compromissos, o mundo está tão agitado. Quem mora em São Paulo, principalmente, a rotina é ainda mais agitada, né? Em grandes centros urbanos. Agora, como controlar a ansiedade para essas pessoas que vivem nesses locais, assim, que a rotina, ela é agitada, que passam horas no trânsito, indo para casa, muitas vezes tarde da noite. E aí, como que controla essas emoções, doutor, esses sintomas? Tem como? Tem como fazer algumas coisas que podem ajudar. Por exemplo, técnicas de gerenciamento do estresse, né? Fazer uma respiração profunda, né? A prática de atividade física regular ajuda bastante, né? Buscar um tratamento adequado e estratégias de enfrentamento, né? Porque aí o profissional vai poder desenvolver um plano de tratamento personalizado, né? Para mitigar aí esses sintomas e a frequência deles. Evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas, né? Cafeína também, algumas pessoas podem prejudicar um pouco, sobretudo no horário noturno. Doutor, a gente teve uma falha ali no sinal, mas deu para entender bem, as suas recomendações, elas realmente são excelentes. E eu quero já te agradecer pela entrevista, por explicar para a gente sobre esse transtorno e alertar, né? Quem sentir algum desses sintomas, perceber, desconfiar que a ansiedade, ela já está passando, né? De um limite do aceitável, quando ela já está prejudicando a vida dela, que busque, né? Uma ajuda que busque um psiquiatra como você, por exemplo, o doutor Lucas Aguiar. E eu quero já te agradecer, doutor, pela entrevista. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigado, Tabata. Um abraço. E olha, você sabia que tem como você receber um auxílio-doença, quem tem ansiedade generalizada tem direito a esse benefício, é isso mesmo. Mais cedo, nós conversamos com a advogada Maria Faiocchi. Ela vai esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto e explica como conseguir esse benefício. Boa tarde, doutora Maria. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a todos. Realmente, a ansiedade generalizada, ela pode dar direito ao auxílio-doença. Um benefício que, após a reforma da Previdência, agora é denominado benefício por incapacidade temporária. Como funciona esse procedimento? Esse trabalhador que está incapacitado, de forma generalizada, total, para o trabalho, ele primeiro precisa procurar um profissional médico especializado nesse tipo de situação. Ou seja, a gente indica sempre procurar fazer uma consulta com um psiquiatra. Esse psiquiatra, ele vai laudar essa doença, ou seja, ele vai emitir um relatório médico que vai conter as informações básicas necessárias para que o perito da Previdência faça uma análise desse afastamento. Esse laudo deve conter o nome completo desse trabalhador, o Código Internacional de Doenças, também informar ali o motivo da incapacidade e um tempo estimado de afastamento. Com esse laudo em mãos, esse trabalhador apresenta o laudo na empresa. Os 15 primeiros dias, a empresa paga esse afastamento e do 16º dia em diante, essa pessoa é encaminhada para a Previdência Social. Sendo encaminhada para a Previdência Social, precisa ser agendada uma perícia médica. Essa perícia médica pode ser agendada tanto pelo telefone 135 da Previdência ou pelo aplicativo 1000 INSS. O perito vai avaliar essa incapacidade. Com avaliação, ele determina o período de afastamento. No término desse período de afastamento, se esse trabalhador continuar incapacitado, ele pode fazer um pedido de prorrogação, o que também pode ser feito por esses canais, telefone 135 ou aplicativo meu INSS. Caso seja concedido o benefício, ele vai prorrogando por quanto tempo ele necessitar. Em caso de indeferimento, ou seja, de negativa, esse trabalhador ainda pode entrar com um recurso na própria Previdência ou procurar o Judiciário com o auxílio de um advogado especialista. Perfeito! A gente acabou de ver a doutora Maria Faiocchi, advogada, falando sobre como você pode solicitar, então, o auxílio doença. Eu já agradeço de antemão à doutora Maria Faiocchi, advogada. Então, você prestou bem atenção, né? Você deve, então, ter um atestado do psiquiatra, do médico psiquiatra, que fez esse diagnóstico do transtorno de ansiedade. E olha, como a gente tem acompanhado, todo mundo pode ser acometido por esse transtorno. Só que alguns grupos são ainda mais vulneráveis a ele, como as mulheres, que têm grandes chances de sofrerem com esses problemas, devido a uma grande cobrança cultural em relação ao corpo, jornadas exaustivas do dia a dia e também a sobrecarga materna. Para nos ajudar a entender de que forma a ansiedade afeta as mulheres e se também tem como impedir os sintomas, eu chamo para conversar comigo a psicóloga Patrícia Camilato. Olá, Patrícia! Seja muito bem-vinda ao Jornalismo da RIT. Olá! Como vão? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina! A gente que agradece por ter aceitado. Patrícia, a cobrança em relação à beleza feminina pode ser um dos fatores que podem afetar a saúde mental da mulher? Olha, pode sim, sendo que a preocupação, o medo de querer passar uma impressão do que está externamente dito no sistema de crenças que tem, de que a mulher tem que ser de tal forma, de tal forma, principalmente relacionada ao corpo, pode sim. Não quer dizer que tu não possa ter autocuidado, que é muito bom, que é muito importante. Agora, no caso, antes de te chamar para a entrevista, a gente viu anteriormente, no comecinho do jornal, uma reportagem falando sobre o perfil das mulheres que são mais vulneráveis a sofrerem com um transtorno de ansiedade. E a maior parte delas são mulheres pobres e negras. Como que você explica isso? É com relação à pressão econômica em busca de emprego? Mães, principalmente, mães solo, tem mais probabilidade de desenvolver transtornos, Patrícia? Olha, tem uma situação que é real, financeira, econômica, no que a gente vive hoje em dia, que qualquer pessoa pode ficar se sentindo vulnerável, isso causa preocupação, medo, muito insegurança, quanto as pessoas negras, mais ainda, porque eles têm menos possibilidades dentro de uma história que a gente vive. Então, mães solos que são sobrecarregadas, muito sobrecarregadas, porque tem que lidar com tudo. Então, a preocupação é um fator que gera ansiedade. Agora, no caso... A preocupação e a insegurança. No caso da sobrecarga de trabalho, você mencionou, no caso, as mulheres negras sofrem muito mais com isso, claro. Muitas delas, até em jornadas duplas, trabalham em dois, três empregos, muitas vezes, para poder dar conta, para trazer o sustento para casa. Agora, de uma maneira geral também, a pressão no trabalho, ela também contribui para que as mulheres tenham, desenvolvam a ansiedade? No dia a dia, a gente sabe que muitas pessoas, muitas mulheres, elas sofrem uma pressão muito grande, até mesmo para poder se provar, né, dentro do ambiente de trabalho. Como que você analisa, Patrícia? Olha, como tem um histórico, né, da mulher estar conquistando um lugar muito potente no trabalho, mas ainda vê injustiça, né, quanto a salários, quanto a discriminação mesmo de ser mulher, isso aí parece que você tem que estar o tempo inteiro provando que você é capaz, né? Então, isso aí também é um fator, né? Você tem que estar o tempo inteiro tendo que comprovar que você tem capacidade. Agora, como que as mulheres, as pessoas podem identificar os sintomas da ansiedade? Elas devem identificar a partir de que momento, quando a ansiedade, ela já está prejudicando ali a vida dela? Olha, uma das coisas que eu acho mais importante é a percepção da tua respiração, porque a ansiedade virou um fator, assim, mundial, a pandemia aumentou, né, tudo, mas a nossa respiração, né, é uma coisa que impacta demais, a gente não dá muita bola, e é uma coisa básica nossa, né? Então, no momento que a gente está e a gente não percebe, às vezes a gente respira muito pelo peito, né? O natural, que nem as crianças, é respirar pela barriga, né? Então, fazer um balãozinho, sabe, inspirar, sentir, te ajuda a acalmar. Só que... A questão de tu perceber que tu está com ansiedade é a sensação do medo, né? Se tu está com a tua mente muito cheia, se tu está com o teu corpo tenso, né? E aí tem muitos fatores que podem fazer com que tu tenha essa sensação. Agora, existem outras atividades, né? Você mencionou a questão da respiração. Existem outras formas que ajudam a pessoa ou a lidar com aquele momento de crise ou até mesmo evitar que essa crise, ela se estenda? Psicoterapia é muito bom, né? Porque todo mundo, né? O ser humano, ele passa por dores, né? Por traumas. Às vezes a gente nem sabe que foi um trauma ou não, né? Não é querer romantizar a dor ou o trauma, mas existe, né? Então, quando tu... Em vez de tu fugir disso, tu acessar, aceitar, cuidar. Primeiramente com você e aí saber pedir ajuda é super importante. Para quem não tem condições de pagar a psicoterapia, né? Que tem, a gente sabe muito bem, tem muitos lugares que podem ajudar. O SUS, várias universidades, é gratuito, várias clínicas sociais. Então, tem muitos acessos, só que tem que ir atrás. É, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e trazer uma notícia, porque tem impactado e é destaque no Brasil todo, no mundo todo, porque o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela pediu nesta sexta-feira a autoridade, que a autoridade eleitoral entregue as atas de votação das eleições ocorridas no último domingo, dia 28 de julho, em que o presidente Nicolás Maduro foi reeleito, em meio a muitas denúncias de fraude feitas pela oposição. Vamos acompanhar na reportagem. Segundo o comunicado da máxima corte do país, a sala eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça, de linha governista, solicitou ao Conselho Nacional Eleitoral as atas de votação das mesas eleitorais em nível nacional e a ata de totalização definitiva, além das de atribuição da vitória a Maduro. O pedido foi uma resposta a um recurso apresentado pelo presidente socialista para que o tribunal certifique os resultados, o que a oposição rejeita, por considerar que não é de sua competência. O Conselho Nacional Eleitoral ratificou na sexta-feira Maduro como vencedor das eleições, com 52% dos votos contra 43% para o opositor Edmundo González Urutia. A autoridade eleitoral ainda não divulgou os resultados detalhados, alegando que seu sistema foi hackeado. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ter prendido mais de 1.200 pessoas após os protestos que tomaram o país após a eleição venezuelana em 28 de julho. Maduro prometeu capturar outras mil pessoas. A Venezuela mergulhou em um impasse político e social após o Conselho Nacional Eleitoral. Ter declarado o atual presidente, Nicolás Maduro, reeleito na eleição do último domingo, 28 de julho, e a oposição alegar ter havido fraude. O resultado é contestado pela oposição, liderada por Maria Corina Machado, por Edmundo González e pela Comunidade Internacional. As acusações são de falta de transparência da autoridade eleitoral venezuelana, a líder da oposição venezuelana. Maria Corina Machado convocou protestos em todas as cidades contra a eleição contestada de Nicolás Maduro para este sábado. Corina, que diz estar na clandestinidade e recebendo ameaças de prisão, afirmou que os opositores do chavista vão até o fim. Na declaração, a Corina pontuou que a oposição deve se manter firme, organizada e orgulhosa de ter conquistado a vitória nas eleições do último domingo. Madura, para não ficar para trás, também chamou os seus apoiadores para ocupar as ruas do país. E essa tensão não é só na Venezuela, não. No Oriente Médio, gente, a situação também está muito complicada. Após as mortes dos chefes do Hezbollah e do Hamas, os Estados Unidos demonstram uma preocupação. O presidente americano, Joe Biden, teria cobrado o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a interrupção das crescentes tensões no Oriente Médio, além de acelerar também um acordo de cessar fogo na faixa de Gaza. Será que agora vai? Vamos ver. A tensão que domina o Oriente Médio. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, se agravou na última. O homem que chefiava o grupo terrorista há quase 20 anos foi morto em um ataque aéreo na capital iraniana. A imprensa estatal do Irã informou que um ataque matou Ismail Haniyeh, na casa onde ele estava hospedado, em Teherã. Outro chefe do Hamas, que também estava na capital iraniana, declarou que um foguete atingiu Haniyeh e que as janelas, portas e paredes do quarto onde ele estava foram destruídas. O ataque aconteceu horas depois da cerimônia de posse do novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. O chefe do Hamas estava no Irã para o evento, que contou com a presença de líderes internacionais. O Brasil foi representado pelo vice-presidente Geraldo Al-Qimim. Ao anunciarem a morte de Haniyeh, o regime iraniano e o Hamas responsabilizaram Israel. O grupo terrorista disse que o assassinato levou a batalha para uma nova dimensão e terá enormes repercussões. No dia 7 de outubro de 2023, os terroristas do Hamas atacaram Israel. Assassinaram quase 1.200 mil pessoas, entre elas, mulheres, crianças e idosos. Mais de 200 foram sequestradas, em resposta à ofensiva israelense. Após o ataque, matou quase 40 mil palestinos em Gaza. De acordo com o Hamas, cerca de 110 reféns ainda estão em poder dos terroristas na faixa de Gaza. Desses, mais de 40 morreram e os corpos permanecem em cativeiros. Há relatos de reféns que foram estupradas. Ismail Haniyeh era o representante do Hamas nas negociações por um acordo de cessar fogo. Em abril de 2024, um ataque aéreo israelense matou três filhos e quatro netos de Haniyeh na faixa de Gaza. O assassinato de Ismail Haniyeh ocorreu menos de 24 horas depois de um bombardeio de Israel a um subúrbio de Beirute, capital do Líbano. O alvo era Fuad Shukr, um comandante do Hezbollah. Israel o acusou de ser responsável pelo ataque do dia 27 de julho que matou 12 crianças nas colinas de Golã, ocupadas por Israel desde 1967. A gente sabe que as notícias elas realmente não ajudam muito, né, gente? É muita notícia ruim, mas o que nós quisemos trazer nesse jornal é que saúde mental não é frescura. Fique atento, coloque o pé no freio, entenda os limites do seu corpo, escute os sinais e não tenha vergonha de buscar ajuda quando for necessário. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. 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 Tchau.